Após convite da Janja, Jean Wyllys faz anúncio que está dando o que falar nas redes sociais. Terrível experiência. Salve, Patriota! A Zara Oliveira falando. A Janja esteve recentemente com o Lula em Madri, na Espanha. Se encontrou com Jean Wyllys e fez um convite. Ela disse, o que falar desse reencontro hoje em Madri? Estamos te esperando de braços e corações abertos. Volta logo pra casa, Jean Wyllys. E agora, pra alegria da Janja, o sanguessuga anunciou a sua volta ao Brasil. Ele disse que tem muito a contribuir com o governo Lula. Agora vamos ver os grandes feitos do Jean Wyllys aqui no Brasil. Ele cuspiu no Bolsonaro, é? É isso mesmo? Se liga. Ante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Irritado com o andamento da votação, Jean Wyllys cuspiu em direção a outro deputado, Jair Bolsonaro. Depois da agressão, Jean Wyllys passou a ser alvo de um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara, por quebra de decoro parlamentar. Ele também quer a legalização das drogas? Vamos ver. Então maconheiros do mundo, univos, saiam do armário e vamos defender uma nova política de drogas. É, meus amigos. Pelo que vimos nas redes sociais, o pessoal não está muito satisfeito com esse anúncio do Jean Wyllys, não. Mas ele é fechamento da Janja. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Qual nota essa dupla merece? De 0 a 10. Deixa nos comentários.